O maior Natal de todos os tempos já começou. Kadima Shopping. Venha descobrir as novas lojas, marcas, serviços e restaurantes que estão revolucionando o dia a dia friburguense. É tanta coisa nova que a gente não tem dúvida de dizer. Esse é o maior Natal de todos. Kadima. O shopping que cresce para você. Tchau.